E aí, colegas, eu sou o Dormiscoito e bom galera, hoje eu estou trazendo outro vídeo aqui pra vocês E dessa vez, galera, foi um vídeo que eu gravei aqui no Alpha, que foi uma torre que fazia um tempo que eu já não gravava Então, galera, tem que ter bastante like e outra coisa, não leva a sério o que a gente falou nessa gameplay Por causa que todo mundo é demente, quando um começa a fazer piada, todo mundo começa a rir, beleza? Também me desculpe pelo último vídeo, pela resolução que não estava muito boa e a render Que eu já tinha gravado lá, que nem esse vídeo aqui A resolução que eu usei nesse vídeo ficou muito baixa, tipo, estava usando uma 400 e não lembro lá o que Não sei o que lá, que era a outra lá Mas é isso aí, galera, tipo, deixa o like aí, vou tentar bater... é, 2 mil likes, 10 mil likes, tô louco 2 mil likes nesse gameplay aqui Mas é isso aí, galera, muito obrigado Cara, a gente já tá com quase 30k aí, essa skinzinha aí, quem quiser tá lá no MMC, só tá aí na descrição Só você abaixar e usar, beleza? Mas isso aí é nóis Achei também Achei Aí, aí, boa Dá bloco aí Pagou eu Vai falar que ninguém pegou bloco Eu peguei, relato E aí, pegou Pegou Vamos tentar Stomp by esse cara que tá fazendo os itens aqui Já subiram? Vou pegar mais bloco aqui, vou pegar um bloco também Ai Guilherme Puxa, 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 puxa Tá, tem Raycraft Guilherme Ok, alguém fez first table Eu fiz Marques? Marques Eu dei biscoito Eu dei biscoito Pega o Raycraft Eu nasci perto Eu nasci perto Eu nasci perto Faça correde, 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 correde Você morreu? Quinze cem Quinze cem Quinze cem Quinze cem Quinze cem Menos dois cem Menos dois cem O cara na ravina O cara na ravina lá ó Na frente Calma aí Aqui ó Onde? Já vi, já vi, já vi Aqui na frente, ali ó Lá do outro lado aqui ó Ele tá parado? Ou ele... Tem gente aqui ó Shift O cara tá milord Shift 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 Matou Matei Ó Ó, tem um cara aqui Ele é kit nenhum Calma aí Acho que ele vai correr Shift 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 Puxa Matei Boa Puxa, puxa, puxa Tem mais cara ali Tem mais gente eu acho Tem, tem mais gente lá Pulei, 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 pulei Altor Lá na frente ó, te do Bush Shift O falei, pulei, pulei Morri Cafe Shifter Bulei shit Vá Bene nimenez, venace na Vila Pega vila, venโopee, venace para gente Ta Tá Lá na frente vai, o te do Bush Vai 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 Vá nesse keep Não vai, vem nao aqui Chegou majra caramba mano Beleza. Acho que eu ajude aí. É... Puxa, 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 puxa. O Marques ali bem louco, cara. Bateu no cara da mão. Deixa eu te dar o Marques, vou te dar o Marques. Volta pra trás, Marques. Volta pra trás, Volta pra trás, Marques. Matou. Aqui, Marques, tem uma de sopa aqui. Pega item aqui pra você. Vou pegar. Tem um fento, tem fento, tem fento, tem fento. Não tem fento, relaxa, é fento. Mas aqui não tem fento, é que é só... Puxa, puxa, puxa. Tem um cara aqui. Puxa. Deu bem, deu bem, deu bem. Matei. Nossa, no último segundo. Caramba, ô Marques. Eu deu bem um cara, velho. No último segundo. Eu matei o fento. Matou o fento, matou, matou, matou. Eu que matei, eu que matei. Sei lá, eu tô com 4 kills, vocês estão ficando já. Tô com zero. Eu tô com 3, eu tô com 3. Tá, já tá... Já tá com 7, vai, pera aqui. Pega, mano! Puxa, 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 puxa. Tô voltando, mano. Mage, pega, Mage, pega. Eu falo Mage, pega, o Marques já sai e já sai. Você tem espada de coisa aí? Eu dei pro Mage. Pega aí. Beleza, tá. Cadê, cadê? 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 O chat tá vindo? Chegando. Tá. Eu tô chegando. Tô quase embaixo. Menos 4, menos... É... 114. Alguém que atrair? Eu. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Vai lá, então. God. O melhor feito sonoro? Endermade torre? E aí? E aí? Tá bom, tá bom. Já tá todo mundo aqui. Vamos colocar os nomes. Aqui! Calma aí. Onde, onde, onde? Aí, ó. Eu tô trazendo o cara pra ele. Eu tô trazendo o cara pra ele. Tá bom. Já vi, já vi, já vi. Ele não tá vindo, não. Ele não tá vindo. Ok. Tô com essa cara na pancada. Cadê? Eu tô vendo chaves ali, sei lá, batendo. Um. Barra fake. Stomper. Um. Beleza. Barra fake. Endermade. Ainda vai nenhum. Beleza. Tag beta. Cuidado. O marx dele foi atrás de um cara lá. Time Lord. Time Lord. Shift. Shift. Matei. Matou. Boa biscoito. Boa biscoito. Boa biscoito. Você vai pegar a criança craft dele? Tá vindo a gente ali. Aí eu chaves. Vai, vem. Vai, vai. Sabe um mage. Puxa, 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 puxa. Tem que ter ao menos um lá em cima. Puxa. Professor, professor bicho. Um easy aí. Esse aqui ó. Puxa. Puxa, puxa, puxa. Dá 10, 10 pontos agora. Tá, tá, tá. Tá, vai. Speed FDP. Alguém pegou bloco? Alguém tem bloco? Só eu mesmo. Não, não. Tenho não. Tem que pegar. Eu tenho uns aqui. Calma dele. Não tenho muito não. Moleque, eu vou pro Mandela. Eu vou curtir ela no Mandela. Olha o nick do cara. Mandela47. Vai, 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 vai. Por que cê tá seguindo eu, mano? Segue ou não? Quem eu? É. Ia. A viu só. Ia. 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 Ah, não. Eu, Marques, não. Ia. Ele é muito vacilão, cara. Ele é porque tá no x. Ô, alguém vem pra mim, alguém vem pra mim, alguém vem pra mim. Manda corde. 140 menos 30. Não, vem pra cá, chato. Não, é que tem uma ravina aqui, mano. Esse cara tá aqui dentro da ravina. Calma aí. Tá chegando. Calma, vou trazer ele pra aí, vou trazer ele pra aí. Ah, eu tô indo aí, eu tô indo aí, eu tô indo aí. Vem, vamo, vamo quebrar esse cara na pau. Eles tão tretando a ravina? Vem, vem. Aham, vem, vem biscoito, vem pra mim. Tá chegando, tá chegando, calma. Aí cê sabe uma torrezinha aqui. Tô sem bloco. Eu já te vi, já te vi, já te vi. É ravina mesmo? É ravina. Vem, vem. Pula aqui. Eu derrubo ele, derrubo ele, derrubo ele. SHIFT Burra. Nossa, o cara te espaginha com um Sharp. É difícil tampar espaginha com Sharp aqui. Vai, 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 cabe, 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 vai. Joguei com o Admin, olha no que deu. Melhor título. Joguei com o Admin que banhou o Budokan. Joguei com o Admin que banhou o Budokan. Vem dessa. Puxa. Vai ter um hate por causa disso, já não tô nem aí. Oh, bota mesmo, bota. Não, 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 não. Fala assim, joguei com o Admin que banhou o Budokan. O Budokan. Tá ligado, se eu botei o Budokan B, espaço, U, ponto, tá ligado? Mano, vai dar ruim, tá louco se eu colocar isso. Vai não, vai não, vai não, vai dar ruim. Vai não, vai ninguém não, véi. Visualização não é tudo no mundo. Se esse der ruim, eu revivo aquele vídeo que eu banhei ele, mano. Não quero comprar essa treta aí, não. Eu vou deixar essa batida na gameplay, mas não vou, mas não vou. Puxa, puxa, mage. Puxa, 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 puxa. Nice. Boa. Agora, vamos estupar esse Macduke aqui, ô, biscoito. Lagô. Lagô, calma aí. Ah, não, cara. Não, lagô não, Chaves. Lagô não, relaxa. Voltei. Tá bom, shift, 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 shift. Tá. Tá. Tá, bora. Um easy aí. Que skin feia, Marques, pelo amor de Deus. Vai lá, caçou. Vai, skin, aí, Marques. Agora sim, velho. Marques nem tá lagado. Não, geral tá lagado. Eu ia apontar pra ele. Calma aí, eu laguei, eu laguei, eu laguei. Lagô. Tá, eu sério. Para de mudar de skin, ô. Ah, nossa. Ah, não, eu mudei. Sério. Vai cair. Eu tô com a mesma... Tá zoando que vai cair. Vai não, vai não, vai não. Quando laguei... Quando laguei assim, ó. Se eu conseguir falar no chat, ele não cai. As vezes. Caiu. A8. Eu voltei. Eu comecei... Eu comecei levando dano de não sei aonde, velho. Eu tô aqui, hein. Entra nem pé direto. Entra nem pé direto. Vai pé direto, vai pé direto. A8, A8, A8. 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 A8 o quê? A8.HG. A8.HG. A8.H.G. 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 Eu acho que foi o off que caiu, velho. O servidor que você tentou conectar já inicia. Aí, aí. Ah, que merda, cara. Toda hora tá acontecendo isso. Off caiu. Off caiu. Sério isso? Ah, não. Tava tão boa a gameplay, velho. Ah, mano. Ah, mano. Não sei se é... Não, já tá trolando já, cara. Quarta gameplay consecutiva que isso acontece. Ah, mano. Na moral.